Olha, e a nova previdência e o futuro da América Latina são tema hoje do Fórum Brasil Summit, que reúne os mais importantes nomes do cenário político, econômico e empresarial do país. Quem está por lá é o repórter Ricardo Ferraz. Ricardo, bom dia para você. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em dia. O seminário já está acontecendo e ele é promovido pela revista The Economist, uma das principais publicações mais prestigiadas, especializadas em economia em todo o mundo. Estão previstos ao longo do dia mesas de discussão com acadêmicos, representantes do governo e também executivos de grandes empresas. O seminário tem como tema Back to Business, ou seja, de volta aos negócios. E vai tratar principalmente da retomada do investimento e do crescimento do país. Na tarde, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, será entrevistado por um dos jornalistas da Economist. Renata. Obrigada, Ricardo, pelas suas informações ao vivo, direto de São Paulo.